Por que será que eu não tenho mais ideias, perdi minha criatividade? Fala líder, seja bem-vindo. Nesse último vídeo eu quero compartilhar com você um aprendizado que eu tive ao visitar a casa de um novo amigo em São Paulo nesses últimos dias. Ele trouxe um grande conteúdo que no final disso tudo eu tirei um grande aprendizado. Foi o seguinte, você conhece pessoas que acordam no meio da noite com vontade de fazer xixi, mas ela fala assim, ah, tá tão frio, vou dormir mais um pouquinho, não vou acordar agora. Ou algumas pessoas que o despertador toca e ela aperta o soneca, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ou às vezes aquela pessoa que ela tá com sede e ela fala assim, não, tô terminando de digitar esse relatório aqui, depois eu bebo água. Ou até mesmo aquele tipo de pessoa que precisava ligar pra uma pessoa e logo em seguida ela não faz e deixa pra lá. Isso aí é o seguinte, o nosso cérebro a todo instante ele vai dando sinais, estímulos e insights pra que a gente possa fazer. Isso tem um nome, você pode pôr o nome de intuição, enfim. Mas a intuição, a primária, ela é divina. E você tem três segundos pra começar a entrar em ação e 60 segundos pra realizar. Se você faz isso, acredite na sua intuição, você vai ver como isso começa a aumentar e você começa a ter intuições assertivas muito maiores. Às vezes a gente tem o desejo de fazer alguma coisa, mas logo em seguida uma voz sabotadora vem e fala assim, não, depois você liga. Não, depois você faz. Não faz isso agora não. Não, não manda um comentário pro Júnior agora não. Depois você manda. Não, pensa melhor sobre isso. Depois você manda um e-mail pra ele. Não, pra que mandar WhatsApp pra ele? Ele nem vai ler esse WhatsApp. Vem logo em seguida dessa intuição e a voz sabotadora vem logo em seguida dessa intuição que ela era muito óbvia e você deixa pra depois. Acredite na sua intuição primária, líder 360, e você vai ver que você vai receber estímulos constantes e você vai começar a ter mais assertividade. Por quê? Porque você vai praticar. E a prática leva à excelência. Nós passamos por alguns estágios quando nós estamos na liderança. A primeira coisa é quando a gente entra em campo, um líder novo, recém-promovido, você entra em campo e você precisa testar algumas coisas. E você começa a praticar, 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 até mesmo a sua intuição. Logo em seguida você entra no estágio de maestria. E nesse estágio de maestria você começa a ter intuições constantes e você passa a ser mais assertivo. Isso não é adivinhação, isso é prática. Isso é ver e acreditar que você pode resolver as coisas. Líder 360, às vezes está tão frio e a blusa está do lado e você não usa a blusa. Logo em seguida você vem com o resfriado. Cure o resfriado da procrastinação e comece a acreditar na sua intuição. Realize e entre em ação nos próximos três segundos. E se nesse exato momento você pensou, putz, precisava realmente ligar pra uma pessoa, dá um pause nesse vídeo agora, vai ligar pra pessoa e depois você volta a me assistir. e traz junto um aprendizado. Porque foi importante você parar o vídeo e ir ligar pra essa pessoa. E mais, quero pedir pra você compartilhar aqui nos comentários desse vídeo porque foi importante fazer essa ação. E no mais, se você tiver mais alguma dúvida, manda um e-mail pra mim que está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por você estar comigo. Foram três vídeos que eu pude compartilhar os três maiores aprendizados nesse curso que eu fiz nos últimos cinco dias. Lembra de antes de sair daqui deixar seu like e eu volto a dizer pra você, acredite na sua intuição primária e elimine e minimize e abaixe o volume dessa sua voz sabotadora. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.